A gente fala agora sobre o Shopping Popular, gente. O movimento no Shopping Popular de Três Lagoas continua baixo. A expectativa é de que as vendas melhorem com a chegada do Natal. Não é de hoje que lojistas do Shopping Popular de Três Lagoas reclamam do movimento no local. Desde a pandemia da Covid-19, os comerciantes reclamam do baixo movimento na queda das vendas. O comerciante, o Almir Bessa, espera que com a chegada do Natal, as vendas melhorem. A expectativa é que melhore o movimento. Eu creio que, no final do ano, vai dar uma aquecida no comércio de Três Lagoas. Como que tem sido no dia a dia aqui no Camelot? A economia do país está meio fraca, então está meio fraco também. Acaba afetando aqui nas vendas? Acaba afetando para nós também, em geral. O dólar alto também tem contribuído para a queda nas vendas no Shopping Popular de Três Lagoas. Bastante, pela alta dele, né? É difícil comprar produto. É difícil comprar, mas a gente não tem outro jeito, tem que comprar, né? E assim acaba para o consumidor o preço mais alto, né? Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas tem 110 box, só que mais de 20 box hoje se encontram fechados, devido ao baixo movimento aqui no Shopping Popular em frente à Lagoa Maior. Tem muita loja fechada também, né? Vocês podem olhar aí que tem muita loja fechada. E o movimento está fraco, mas não é só aqui o nosso Shopping Popular, está geral, né? Então a gente está tentando para a gente trabalhar agora no final de ano, né? Que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos sair daqui. E fizemos aqui uma decoração, né? Para chamar a clientela, né? Apesar que cada um já tem sua clientela, né? Quem faz a clientela é o... né? Mas a gente espera que melhore e... Porque as contas não esperam, né? A gente tem que pagar, né? Tem os boletos, tem luz, né? Tem a despesa. Então a gente quer que melhore o movimento. A expectativa dos comerciantes do Shopping Popular é que a situação melhore com a mudança do camelódromo para um novo prédio em construção na área central de Três Lagoas, ao lado da Feira Central. O novo camelódromo ocupará um espaço de quase 5 mil metros quadrados. O projeto inclui mais de 100 boxes, além de áreas de alimentação e circulação. A previsão era de que parte da obra fosse inaugurada ainda neste ano, mas de acordo com os comerciantes do Shopping Popular, as obras estão devagar. Lá, por enquanto, está cru ainda, né? Parou a construção lá. Eu creio que só no aniversário da cidade, do ano que vem. Tem que continuar aqui, então? Tem que continuar aqui?